Oi galerinha, tudo bem com vocês? Helena do Mundo Steel Frame aqui na minha terceira visita à nossa obra, ao nosso prédio de steel frame lindo e maravilhoso e que a gente está fazendo aqui na cidade cenográfica. Como vocês estão vendo aqui, em menos de 30 dias de obra, vocês estão vendo? Evoluiu muito! E ela está com o prazo de ficar pronta agora, daqui a 5 dias. Hoje é sexta, na quarta-feira ela vai estar pronta. Então ainda a gente tem sábado, domingo não, domingo é descanso, né? Segunda, terça e quarta, ou seja, a gente tem mais 5 dias de obra. Se o pessoal quiser apertar o batente, eles vão conseguir. Então assim ó, vocês conseguem ver que a gente já está na fase do drywall, e eles chapearam, estão dando acabamento com fito e massa, já deram a primeira de mão. Isso é importante, quando é estreitinho assim, vocês não podem esquecer, tá certo? Que é só a primeira etapa, você depois tem a segunda etapa, que é quase... Todas as janelas já estão instaladas, olha que legal o nosso telhado. Quem nunca viu um steel frame com telha cerâmica, aqui ó, totalmente possível, fica super bacana, super resistente, e o seu telhado fica excelente, excelentemente. Então vocês podem ver que a nossa estrutura evoluiu muito, já dá pra gente ter uma ideia de como é que é o cenário e o prédio, e eu vou mostrar pra vocês agora por dentro como é que tá. Então ó, como eu falei, né, o prédio de pé direito frito, ali tem um mezaninozinho, o nosso telhado vai até lá em cima, ele vai descendo. Eu tô em cima do primeiro mezanino, certo? Aqui ó, o pessoal trabalhando, lá embaixo a gente tem um terno, né, e tem jardim aí no prédio sobre pilote. Antes, a galera aqui ó, fazendo a fachada, o acabamento, o parafusamento, e na fachada eu vou mostrar daqui a pouco por fora pra vocês como é que tá rolando a fachada, e qual é a solução que eles juntam, tá certo? Então ó, vamos descer agora e ver como é que tá o prédio por fora, pra ver como é que tá esse super prédio de steel frame, e quem nunca viu uma obra, um prédio, esse é o momento. Se você acredita que o prédio faz só um andar, tá totalmente errado, pra gente ver ver. Aqui ó, pessoal, esse é o prédio por fora, vocês conseguem ver o quão alto é ele, super alto, né, que eles estão no chão, no térreo, então ó, bem bacana, né, o pessoal tá acabando a fachada. A gente tá agora nos fundos dos prédios, olha só, muito alto, né? Cara, é muito bacana que a gente tem varandinha e ainda de steel frame, que eles não terminaram, então dá pra você ver como é que é uma estrutura cru. Então ó, vocês estão vendo, gente, super alto e super bacana esse prédio, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham gostado da evolução. Não se esqueça, é a nossa terceira visita, e eu fiz uma visita a cada 10 dias. Na semana que vem, na quarta-feira, eu tô voltando aqui, pra poder mostrar pra vocês como é que ficou todo o prédio prontinho e acabadinho. Então, se você tá gostando da Helena na obra, porque são desse super prédio de steel frame, que tá sendo construído em apenas 35 dias, exatamente. 35 dias, ele vai tá todo pronto. Curta aqui, se inscreva, deixe comentários se você não tá entendendo nem a cajipitibiriba que eu tô falando, nem que jota de prédios gigantes é esse que eu tô mostrando. Procura nos vídeos pra trás que você vai ver, a Helena na obra. Pessoal, grandes beijos pra vocês, tchau, tchau, curtam o steel frame, comentem dúvidas e espero vocês. Tchau, tchau.